Mais uma vez E viva a ponte de Lima E a primeira coadra É para o José Cachadinha Mas agora é para ti Mas agora é para ti Que eu já estou em sofrimento Que eu já estou em sofrimento E eu não quero perder mais E um minuto do meu tempo Já vi que ela tem talento Já vi que ela tem talento Gente nobre, gente honesta Gente nobre, gente honesta Ela já está em sofrimento Mas hoje vai soar da testa Dê-la uma salva de palmas Para esta grandiosa festa É a Celeste da Barca É a Celeste da Barca É a Celeste Maria É a Celeste Maria Mas palavra de honra confesso Ainda está uma categoria Vou ver-se hoje Nas feiras novas Olhar e vou pôr a escrita em dia Oh meu Deus, quem o diria? Oh meu Deus, quem o diria? A tua vida é um degredo A tua vida é um degredo Espera mais um bocadinho Para me mostras do brinquedo Que ainda agora comecei Por ora ainda é muito cedo Logo vamos experimentar Logo vamos experimentar E o povo não leva a mal E o povo não leva a mal Borguinha tens que marcar E o sítio e o local Marcará-me um sítio bonito Com beleza natural Porque eu estou muito ansiosa Ver as ventas, oh animal Eu não te deixo ficar mal Eu não te deixo ficar mal Num casamento ou uma boda Num casamento ou numa boda Vai ser aqui no arraial Que eu a treta sei a tua dar Que se eu a levo para o hotel Desmonto a celeste tua dar Tu faz bem o teu trabalho Oh vó celeste da barca Tu faz bem o teu trabalho Que em menos de dois minutos Ponho a celeste num cangalho Vamos lá para o teu trabalho 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 Até vai ser divertido E até vai ser divertido Um hotel de cinco estrelas Um hotel de cinco estrelas Escuta bem, oh meu amigo Eu tiro o meu casaco Depois tiro o meu vestido Mas uma coisa te digo Vais ficar arrependido Que eu mando-te uma cornada E tu vens cucu torcido Eu não fico arrependido Já levas os meus amens Foi preciso vir a ponte de lima Para ver os cornos que tens Oh mulher, não tires o casaco Oh mulher, não tires o casaco Que ele é preto, é escuro Que ele é preto, é escuro E palavra de honra confesso Não é isto que eu procuro Que se ela tira o vestido É só peles ou de penduro Só uma coisa te juro Só uma coisa te juro E ao povo vou afirmar E ao povo vou afirmar Se eu tirasse a minha roupa Tinha tudo no lugar Mas agora tu, borguinha Já te metes em sarilhos E eu se aperto com o menino Vai o saco dos matraquilhos Tu aperta-me os atilhos Tu aperta-me os atilhos Que eu tenho folgo nos pulmões Eita! Que eu tenho folgo nos pulmões E hoje em Ponte de Lima Estão aqui tantos fanfarrões É aqui que a mulher da barca Olhar e leva dois abanões Mas eu estou-te a apreciar Tens uma perna jeitosa Isto é tudo à maneira Isto é tudo à maneira Eu nem me importava nada De parar com a cantadeira Mas se aperto o mundo com ela Faço dela uma peneira Estão segura à tua beira Estão segura à tua beira E tenho bom material E tenho bom material Os marmelos são do melhor Porque o leite é matinal Vamos ali para o escuro De onde mamar o animal Se tens coragem Vem lá Se tens coragem Vem lá Para ver se o moço aguenta Para ver se o moço aguenta Travem a dúzia de ovos E a caixa de ferramentas Se não des conta do recado Levas cupido nas ventas Mas não és tu quem me tentas Mas não és tu quem me tentas Oh minha cara safada Queres-me dar coelho nas ventas Nem és mulher, nem és nada Eu vou-me pôr de joelhos Dás-me já, oh camarada Está calado o cara safada Tu ainda és um aprendiz Vem aprendendo comigo Naquilo que a Celeste diz Olha, não te ponha a pau Vem lá e enfiar o nariz Mas ela não sabe o que diz E já leva o meu recado Que eu nunca meto o nariz Aonde não sou chamado E só o vou meter aí Quando o trouxeres bem lavado Querias que eu te mamasse Faz-me coadras com castiças Como é que queres que eu mame Se tens as mamas postiças Olha que isso é mentira Tenho outra formesura Tenho outra formesura Ora ponha aqui uma mão E vês que o mamame é dura Eu tenho os peitos jeitosos E eu tenho os peitos jeitosos Menino, ficas avisado Menino, ficas avisado Já lhe tirei a formesura Tenho uma de cada lado E são duras como uma pedra E cubico arrebitado Vira isso para o outro lado Que eu seguro o microfone Para estar tudo arrebitado Nessa porra é só silicone Nessa porra é só silicone Ó mulher vais levar castigo Que isso fosse teu verdadeiro Passar-me abaixo do umbigo Vais-me parta meu amigo Mas eu a ti não te espalpa Se eu não tivesse vergonha Pois aqui tirava a roupa Mas está ali o senhor juiz Mas está ali o senhor juiz E era uma cena feia E era uma cena feia E o povo me censurava Palavras da cantadeira Que eu era muito capaz De me meter na cadeia Ainda te davam a tareia Ainda te davam a tareia Que o juiz é homem honrado Ó celeste não tires a roupa Se tiras vira-te para o outro lado Nem mostres a este povo Um chassi todo amassado Mas isto é efeito do tempo E das pancadas que tem levado Está calado o meu atrasado Rezeia salvei rainha Vai-te chegando para mim A tua ideia é minha Então hoje vais comer a febre Que isto é de uma esterrinha Tu ouvi este borguinha Porque eu a braga pertenço Ó celeste guarda a febre Fazes-me um favor imenso Que a carne quando é velha Começa a saber, ó renso Não vou perder o meu tempo Não vou perder o meu tempo Nem a minha ocasião Nem a minha ocasião Também não quero provar O raio do teu salpicão E eu vou-te dizer porquê E que o tempo faz-me tão duras Que ele diz que é tão duro Que eu parto as dentaduras Ainda te digo mais Três vus sete vinte e um Tu ainda és um jovem Eu quero morrer em jejum Eu podia ter vinte pitos Que não te dava nenhum Mas armaste o trinta e um E vais perder a mania Mas pitos tu só tens um Vai lavá-lo em água fria Tá calado, boca aberta Viva o povo do é real O meu perfume é chanel Tu cagas de cheiras mal Mas eu vou ser crucial Parece que és aprendiz Pra eu aqui não cheirar mal Tapa-me o cano com o nariz Anda cá, seu infeliz Cala-te aí, seu boca aberta Por isso vou-te chamar Que a celeste está alerta Mete aqui o teu nariz Porque a copa já está aberta Tu não és analfabeta Eu não sei o que tu gostas Eu vou-te arranjar outra coisa Se te chegás pra mim de costas Diz-me lá o que me arranjas Porque eu quero saber Não me vou daqui embora Amigo, sem te responder Diz-me lá o que me arranjas Eu não me vou aborrecer Tu sabes que eu sou bom moço Já me estou a agarrar a ti Queria-te apertar o pescoço E encostar-me ao teu peito Para comer as carne sem osso Que raio disse este moço Que raio disse este moço E o povo já deu por ela Hoje sou mulher casada Já foi moça e foi donzela E a carne que ele falou Que é o raio da tua moçela Que se leu aperto a ponta A pai numa entela dela Boa já destes por ela Vai terminar a desgarrada Ela em pouco disse tudo Quer sair daqui entalada Boa noite rapaziada Que eu esta noite foi sortudo Entre mim e a da barca Ainda não dissemos tudo Mas hoje em ponte de Lima Viste esbraga por um canudo Está calado o seu cabeçudo Ouve bem o seu morcão Eu só queria meia hora Para te ensinar a lição Que eu dou-te quatro ripadelas E tu vais dentro de um caixão E tu vais dentro de um caixão Meu vestido é de folhos Eu sou esperta em reguila Faço ter xixi nos olhos Mas só me calham trombolhos Aqui nesta ocasião E aqui a dona celeste Até me chama o morcão Se calhar até tem razão Mas não sou nenhum trombolho Nem sou o morcão das couves Nem o morcão do repulho Olhai só o morcão dos grelos E os papas até o olho Anda aqui ao seu tolo Tu anda aqui ao meu tolo Come farinha e farelo Agora não é borguinha Oh povo quero dizê-lo Agora fica-se a chamar Ai aqui o chupagrelo Vão-me embora meus amigos Vão-me embora meus amigos E a todos quero saudar Aos nossos queridos imigrantes Também os vou cumprimentar Boa noite e um abraço Quero as palmas no ar Obrigada pessoal Vou ser eu a terminar Vou ser eu a terminar Ao toque da concertina Viva o amigo preguinho Porque ele e ela os afina Um abraço doutor juiz Que é de nobre matéria prima E agora batei palmas Para os homens da concertina Um abraço do borguinha Boa noite, ponto de lima Obrigado Obrigado E desculpem Até uma próxima Foi um prazer Viva ponto de lima Muito obrigada pessoal Beijinhos